Prepare-se porque o jardineiro João Cassanje está em ação. A sua forma única de trabalhar jardins públicos e privados chama cada vez mais a atenção na província de Malange, Angola. João faz tudo com muita naturalidade. Não tenho uma caderneta com design, então as coisas surgem mediante o espaço. É onde eu consigo mostrar a minha criatividade. Aqui João está a trabalhar no jardim de um dos seus clientes. O resultado vai ser um dos seus principais cartões de visita. Eu aqui fiz um aro por cima de uma base do quadrado, conforme podemos ver. Formei um quadrado para não ficar só. Achei melhor fazer uma criatividade. Um aro, esse aro ao centro dele tem um espaço. Criatividade é a principal ferramenta de trabalho de João Cassanje. Mas também há outros instrumentos que o vão ajudar a colocar em prática as suas ideias. João Cassanje conta com uma grande carteira de clientes em Malange. Por cada trabalho ganha até 6 mil kuanzas, o equivalente a pouco mais de 6 euros. Com muita imaginação, ele quer continuar a transformar os espaços verdes da sua cidade, mas também tem outras ambições. Eu quero continuar fazendo esse trabalho até onde puder. Porque eu levo esse trabalho não só como algo de rendimento para os clientes da família provisória, mas profissionalmente. Até se surge-me alguém de me dar uma proposta, de me dar uma formação, eu estou aceito a essa formação também.